Tá feliz? Desculpe, Thierry, o que é isso? Por que que eu... Você vai me perguntar, por que você atacou o Dr. McIntyre, não é? Exatamente. É, é, olha, olha aqui, eu vou poupar você. Tô cansado que todo mundo me tratar como um saco de pancada. Eu não sou saco de pancada. Eu sou o futuro bicampeano dos Estados Unidos. E eu sou o mais jovem vencedor do contrato do Money in the Bank. Quer saber? E eu sei que cara como o Madcap Moss, Dolph Ziggler, Bob Lashley, tem inveja de mim. Tem inveja. Agora, só porque eles são invejosos, isso não vai me parar. De usar o contrato amanhã à noite no SummerSlam e me tornar o novo campeão indiscutível e universal da WWE. E claro, Brock Lesnar, semana passada, me percou um F5. Porque ele não vai me parar. Segunda-feira no Raw, Roman Reigns e o Bloodline me atacaram. E eles não vão me parar. Na verdade, ninguém vai me parar. Ninguém vai me impedir de ser campeão e sair do Clash of the Castle. Batendo o Drew McIntyre com o meu saco de pancadas. De novo. Olha, Paul Heyman. Eu vejo um futuro, pequeno homem. Um futuro que você pode imaginar. Que lindo. Que isso, hein? Paul Heyman tentando ainda adoçar o tiro. É como a gente sempre diz, Roberto. Em combate tem um perdedor e um vencedor. O Heyman sempre sai com um vencedor, não importa qual seja o resultado. Está ela, hein? A linda Chatsy. A medalhera da WWE. Beleza e talento. Combate de super estrelas. Vinda de Toronto, no Canadá. A Lia. Finalmente vai ter um combate a Lia, já que nas últimas semanas a Lacey Evans se dedicou a falar baboseiras e nunca combateu a Lia. Agora a Chatsy, ao que tudo dica, vai ter combate. Inclusive, o combate programado seria a Lia contra a Lacey Evans, mas... Nesta semana, a Lacey Evans sofreu uma lesão em treinamento. Está sendo substituída pela Chatsy. É, querida, a Lia construindo o seu caminho. Ela que faz parte da nova geração de super estrelas. Então vamos lá. Mr. Robinson, cabeleira Robinson, comandando as ações nesse encontro. A Lia contra a Chatsy. O combate do Money in the Bank, aquele combate de escadas, a gente não via. A Chatsy combatendo. Essa foi muito bem. A Chatsy foi muito bem. Chegou a ter duas oportunidades para vencer. Mas o triunfo ficou com Liv Morgan. E na mesma noite, usou o contrato do Money in the Bank e se transformou na campeã do SmackDown. Puxão de cabelo. Puxão de cabelo. O dia que não tiver um combate feminino, Lumberto, puxão de cabelo e grito. É, grito não escapa nunca, né? O Mr. Robinson sugerindo que a Chatsy se afaste da porta. É um cavaleiro, não adianta. Chatsy no ataque mais uma vez. Grande, sentam no pescoço da Lia. Acabou. Um, dois. Consegue ainda o que cauta ali. A Chatsy antes daquele combate do Money in the Bank enfrentou a Ronda Rousey pelo título. E saiu muito bem. Quase, quase surpreendendo a Ronda Rousey. Ou seja, que a Chatsy tem muito, muito futuro aqui. Futuro brilhante. No SmackDown. Vai para o Half Crab. Caranguejo nas costas da Lia. Chatsy nascida na Califórnia. San José, Califórnia. Já consultando a Lia. Se ela vai desistir, tenta chegar nas cordas. Mãozinha na corda, tem que soltar. Não, inteligente. A Chatsy trouxe a Lia para o centro do ring. E tem que escapar a canadense. Divisão feminina que atravessa uma fase de ouro. E para a nossa alegria, Brasil representado também entre elas, com Valentina Feroz. Ela que nasceu em Manaus e está no NXT. E você sabe, toda terça-feira, NXT. Está aqui da Lia para fechar. Um, dois. A Ziv surpreende a Lia. O Clotline saindo das cordas de muita potência. Nossa. Mais uma vez a Lia indo para cima. Nossa. Palada na cabeça da Chatsy, mas enlouqueceu a Lia, Roberto Figueroa. Combate da Lia até agora, hein? Está fazendo bonito hoje. É, mas falta experiência, né? Tem muito talento, mas falta experiência. Experiência não falta para a Chatsy. Chatsy chega no bar, você sabe que vai sair acompanhada, você vai dar briga. Sabe tudo. Lê o futuro. Vidente. Pela perna. Nossa. Cravou a cabeça num DDT. Um, dois e três. Confirmando a grande fase. A metaleira. Chatsy. Que grande finalizador no Chatsy. Impressionante. DDT segurando as pernas ali. Mas enterrando ali, ó. Na logo. Que se cuide a campeã do SmackDown. Chatsy está chegando. Está chegando. Vai. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.